Gameboy Color, Gameboy Advance no celular também Mata aqui então, mais um Pokémon Vê o que que tem aqui Tops Mata Caralho Bom, mas já tem bastante Pokémon Nossos Pokémon são fortes e tem bastante Pokémon no box também Só se viesse algum Realmente ia completar bem o time Igual aquele Eagron que a gente não pôde capturar Mas tudo bem Sem crise Terminando essa rota aqui já É Intimidate Na época que esse jogo lançou e quando lançou né As habilidades né, que foi nessa geração Intimidate ninguém dá muita moral hoje em dia O negócio é Mega útil Ai Vi, você ta achando que com o Kick Attack vai fazer alguma coisa com o Relat Você ta de brincadeira com a minha cara né Tchau Uitado Tchau 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 Tira nada, vamos dar ordem dos pokémon já. Um grande abraço, Jorutch. Meu deus quanta batalha nessa rota, e pior que a rota da bicicleta também tem muita batalha do outro lado que a gente vai ter que fazer mais tarde, mas é bom porque com esse level que a gente vai ganhar aqui, na rota da bicicleta e na Dungeon de Saffron com a equipe Rocket a gente consegue derrotar fácil o ginásio do Koga, o ginásio da Sabrina em Saffron, e está mais ou menos pronto para o ginásio de Cinnabar lane, como tem mais uma rota ainda no caminho para Cinnabar, que tem bastante treinador também, com certeza a gente chega lá e tem a mansão ainda né, você vê que eu acho que a mansão não tem treinador, só tem um selvagem e aí a gente consegue um nível legal para, porque depois a gente não tem mais espaço para treinar antes do ginásio de Veridia né também, aí depois é só o Indigo Platô que tem alguns treinadores, e aí liga, bem que nesse jogo tem um capítulo a mais né, tem umas ilhas que a gente consegue visitar mas acho que não tem treinador também, é só Pokémon selvagem acho que a gente tá no level bom, a gente tá, a gente vai chegar na liga, eu imagino no 50 de gin eu tô distribuindo XP entre 5 Pokémon, mas ainda tem que, tá sobrando espaço ainda para a gente preencher, vai dividir entre 6 já chegaram 55 lá, eu acho, é bom, é um nível bom para enfrentar liga, só não tem um time muito variado, mas acho que tudo bem acho que dá para se virar, tem bastante TM também, que a gente não usou nenhuma, dá para usar os TM e aí, acho que vai ficar legal, acho que a gente não vai ter vamos passar muito apuros não na liga, com um time bom mas ele tá com a vida amarela né, se a Chikureta tiver um Baita golpe tipo, esse é um... golpe de stabing super efetivo aí Já dá problema pro... Nossa, que chillery! É... O level ta próximo mas a gente não ta tomando muito dano O senhor ta bem forte Bom sinal Bom sinal A próxima eu vou subir ainda mais o nível dos pokémon treinador 15% 15% foi legal Pra já não ser um jogo Luta sem pensar Mas acho que vou com uns 30% Acho que vai ficar legal Devil War né também Bug flying Acho que aqui vai dar um super efetivo Beleza Não Fiquei Terminar essa batalha com você Faltou se não me engano é... Ground Ele vai dar um super efetivo aqui nele Ele vai dar um super efetivo aqui nele Tá bom Tá bom Tá funcionando legal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Terminando essa batalha Eu acho que a gente tem mais uma né Nessa... Nessa... Nessa rota Vamo ver Deixar uma armadura aí pro saco aqui E a gente vai ver Vou diminuir também o nível Que... No próximo Não tem mais nenhum Que os pokémons tem que estar super evoluídos até o final Os treinadores inimigos Coloquei se não me engano 40 Mas tem pouco treinador que a gente encontra no pokémon com 40 né Se eu morar por 35 Ou 36 Poderes cósmicos fenomenais Fio, não vai te ajudar nada não Você com essa vida no vermelho aí já Você pode aumentar a sua especial defesa quando você quiser E aí Você ainda vai pra Bela Léo Ah... Um tá paralisado O outro tá zoado E aí Que beleza Acho que a churita não é rápido que a gente não Vamo ver que leva aquela Ah... Não é rápido que a gente não A torba é rápida pra cacete Vai tá acabando com a gente Vai ter um Underbolt aí Grande abraço pro nosso Octiller E aqui lembrando que segundo as regras no Zlock Se um pokémon desmaiar A gente tem que guardar ele no box E não pode mais dar Ou dar release nele né Também Ou dar release nele né Eu... Eu... Não gosto muito da release nos pokémon Então eu guardo eles no box Então... Perderam uma batalha Perderam... Perderam... A gente já perdeu... Dois ou três? A gente perdeu três pokémon Mino Perderam um Gastly Mais um... E um Trapinche Uns três pokémon Durante essa... Desde que a gente começou a jogar essa... Esse pokémon Acesse só pra me deixar apoiado né Valeu? Valeu? Bom... Pois não tá dando tanto dano Dá pra gente seguir sem ter que... Vou dar um atidoto por enquanto... Esse atiro também vai... Morrendo um golpe só... É isso que eu quero mudar... Tá vendo? Eu quero achar mais difícil... Eu não quero que eles morram tão fácil assim... Com um golpe... Deixar mais difícil... Acho que aí vai ficar mais legal... Aí eu perdi Nunca treinei um Spearow barra-fearow Quero pegar um pokémon Voador, se era nessas versões eu pegava o... Pidgeot, né? Pidgeot Versões Stalo, Staraptor Kill on Flame Ah é, nossa Morreu A A B A B E aí Pesai Toma isso Pupupupupupupadaadaada Eu acho que é o Grêmio Eu acho que é o Grêmio Olha após o que eu falei. Fica ai, fica ai. Esse negócio de ficar com um de vida, to ferrando a gente. Olha vai tomar lead seed, vai tomar poison. Se eu forçar aqui, eu vou perder o tarro. Ah, ora ember, acho que o estampo vai matar de qualquer jeito. Ah, deu trabalho demais. Se eu trocar de Pokémon. Turku. Turku. Quase ele não. Puxa. Ah, que o bicho não aguenta chegar até o... No centro de Pokémon, né? Turku, você faz pedacinho? Quase ter continuado aquela rota. Ainda está no centro de Pokémon Gente, eu estou perdido, onde fica sem esse barulho? Tanto tempo que eu não venho nessa cidade de Filch Ah, aqui embaixo Beleza Bom, terminamos a rota da pescaria Quase uma hora e meia de live Bom galera, aqui são quase 5 da tarde, eu preciso almoçar Vou dar uma parada, queria agradecer a todo mundo que participou da live Participou no chat Vou fazer uma pausa breve para almoçar Meia hora, uma hora no máximo E volto com mais Pokémon Obrigado a todo mundo que participou aí Todo mundo que deu follow Quem não deu follow, não esqueça de dar um follow aqui no canal para ajudar a gente Dá uma olhada no YouTube também A gente tem os outros vídeos do que a gente jogou de Pokémon E várias outras séries, inclusive Praptor Talks, uma série que a gente está fazendo aí Uma mesa redonda sobre games É bem legal também Não esquece de dar uma olhada lá Muito obrigado a todo mundo Stay safe E a gente volta daqui a pouco Grande abraço E a gente volta daqui a pouco